Pessoal, a gente acabou de colocar um compilado nos próximos minutos. Compilado dos nossos shorts mais populares. Então fica aí pra vocês assistirem os shorts de mais sucesso da família ruiva. Tá aqui seu milho, qualquer coisa é só gritar. Oi! Esqueceu da mulher! Esqueceu da mulher! Ela vai um pouquinho atrás, hein? Esqueceu da mulher! Aqui você diz, um dos seus filhos passam em mim. É que é minha! Vamos, me bebele! Tá aí? O que é isso? Eu fui a única ruiva da minha família Na verdade era eu e meu primo Mas na escola a situação piorava Nas 10 escolas que eu estudei eu era a única E nem a minha mãe parecia comigo Vou te falar a verdade, eu vivia bem triste Eu lembro de uma vez que fui desfilar E as crianças ficavam me xingando O bullying foi bem comum Eu quase não tinha amigo Bem coisa de filme americano Mas eu tinha algo que me incomodava mais do que o cabelo As sardas Eu tenho muita, não é igual filtro E infelizmente ou felizmente passei para as minhas filhas Na adolescência e na juventude eu escondia Mas agora eu parei Principalmente porque agora que as meninas tem Eu não quero que as minhas filhas pensem como eu pensava Que sardas era uma coisa ruim Com muito tempo me falaram isso Além disso no Brasil a gente tem a cultura de tomar muito sol E falta informação sobre ruivos Então eu descobri da pior maneira que ruivo não pode tomar sol Pelo menos não igual a maioria da população O meu primeiro alerta foram as muitas feridas no rosto Elas simplesmente não cicatrizavam Eu descobri que ruivo encabeça a lista de câncer de pele No final eu descobri da pior maneira Depois de ter Se você sofre do coração não assista Saga do dia que a Liz sumiu na praia Tudo começou calmo quando fomos a primeira vez na praia de Rio A praia estava extremamente lotada De repente Liz avistou uma candidata a ser amiga dela e corria Como a praia estava cheia em questão de 5 segundos Ela sumiu na multidão Avistamos um cabelo laranja Corremos para ela não sumir novamente Sentimento de desespero Rafael explicando os perigos de correr sem os pais Enfim brincando com a ex-candidata amiga que agora é amiga Provavelmente a Elsa tá passando carnaval por aqui Fez amigos perto de onde estávamos sentados A água começou a invadir Molhou tudo Tentando criar um mecanismo de contenção da água Quase deu certo Quando o protetor solar para de dar conta É hora de dar tchau A saga do dia que a Liz prendeu o dedo num brinquedo E usamos manteiga O dia começou na maior correria Busquei as meninas na escola e já corremos pra almoçar Tínhamos que ir no terreno que a gente comprou Saímos correndo Mas é claro que depois de tudo resolvido deu tempo pra ir no parquinho Mas o sol tava castigando Bom dia, bom dia pra vocês Já começamos a correria de novo Partiu aula de tecido O meu bebê cresceu e nem quer que eu leve ela na porta da aula de tecido Mas... Liz e eu resolvemos fazer um experimento Pegamos o caroço do abacate Que Liz achou que parecia muito com amendoim Colocamos palitinho de dente do lado Agora esperar pra ver se virar Fizemos tarefinho e já era hora de buscar a irmã Buscamos a Renata e já estava na hora de jantar E nessa hora Liz prendeu o dedo num brinquedo Como eu tenho muita experiência de prender dedos em anéis Usei a mágica infalível da manteiga Liz não tava entendendo nada Será que ela achou que eu ia comer o dedo dela? O brinquedo ter furinhos facilitou a vida Passei bastante manteiga e agora é hora de testar se sai Tava tão escorregadio que quando eu puxei bati na cama Acho que eu posso considerar isso um super poder É o super poder de mãe Pessoal, tomara que vocês tenham gostado do vídeo Quero que pedi pra vocês não deixarem de se inscrever, curtir E aquele negócio do sininho, como é que é? É ativar o sininho Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Beijo, até mais